Chegou a hora! Na lata! Lá vem! É, não fico mais de costas! Não fica aí de costas, aí que você vai ver! Porque a lata me agrediu ontem, hein! Tá aqui, ó, na lata! Atenção, atenção, na lata! O que será que tem aqui dentro dessa lata hoje, hein? Meu Deus do céu! A resposta na lata, hein! É pra testar a força de raciocínio aqui dos comentaristas! Vamos ver o que é que tem aqui nessa lata hoje? Então vamos lá! Vai, vai! Vamos lá, atenção, hein! Atenção! Opa! Tá aqui, ó! O Campeonato Brasileiro de Futebol de 1987, originalmente denominado Copa Brasil pela CBF, foi a trigésima primeira edição do Campeonato Brasileiro e foi vencido pelo Esporte, tendo como vice-campeão o Guarani. O polêmico campeonato organizado pela CBF deu margem pra reivindicação do Flamengo, que queria o título do campeonato. Nós estamos vendo aí imagens daquela decisão de 87. O que acontece é o seguinte, o Flamengo estava reivindicando o título, porque o campeonato, o regulamento do campeonato, previu um cruzamento de dois módulos, amarelo, onde estavam Esporte e Guarani, e verde, onde estavam Flamengo e Internacional, que se recusaram a jogar e perderam por W.O. jogaram entre eles lá, o Flamengo venceu o Internacional e se auto-intitulou Campeão Brasileiro. Em 2014, o STJ decidiu que o Esporte é o único campeão brasileiro de 1987, jogo que ele venceu o Guarani. 1x1 no estádio Brinco de Ouro e 1x0 lá na Ilha do Retiro no jogo final. O Flamengo recorreu ao STF e perdeu. No total, foram sete vitórias do Esporte na Justiça, até chegar no STF, que ele ganhou também. O troféu, popularmente conhecido como Taça das Bolinhas, foi criado em 1975 e ficaria em definitivo com o time que ganhasse três vezes consecutivas a competição ou cinco vezes alternado. Agora, a pergunta aí para vocês. O Gleger vai começar hoje. Eu? Com quem ficou a Taça das Bolinhas? Com quem ficou a Taça das Bolinhas? É, porque cada campeão, o caso do Guarani, por exemplo, recebeu uma réplica, uma réplica pequena da Taça das Bolinhas. A Taça original, que é bem grande, é uma Taça que ficaria em definitivo com o time que ganhasse três ou cinco vezes alternadas. Quem é que ficou com essa Taça? Ele não prestou atenção. Flamengo. E você, CH? São Paulo. São Paulo. Olha, a resposta é ninguém ficou com a Taça. É o seguinte, ó. Por que que ninguém ficou com a Taça? Porque para a CBF, para a CBF, o troféu tinha que ser encaminhado para o São Paulo. Mas o Flamengo obteve uma liminar em 2020 na Justiça do Rio de Janeiro, até hoje, liminar vigente, impedindo que a Taça fosse para o São Paulo. O São Paulo, inclusive, comemorou quando ele recebeu a Taça, que foi encaminhado pela CBF, até o Rogério Senne foi convidado lá. Vocês lembram dessa imagem? Eu me lembro. O Rogério Senne segurando a Taça das Bolinhas? Aí o Flamengo... O Flamengo entrou na Justiça, ganhou na liminar, a liminar continua vigente. O São Paulo ganhou porque ele foi três vezes campeão com o Muricy Ramalho, três campeões. Mas a liminar, o Flamengo ganhou a liminar? O Flamengo conseguiu a liminar. Então o troféu está com o Flamengo. Mas a liminar continua valendo. Então o troféu está com o Flamengo. Não, a liminar é para impedir que a CBF mande o troféu para o São Paulo. Ah, tá, entendi. De direito é o São Paulo. É, o troféu não ficou com ninguém. Para a CBF é o São Paulo, mas para a Justiça, a Justiça não permitiu que o São Paulo ficasse com a testa das bolinhas. Mas o campeão legítimo de 87 é o esporte. O que dizia o regulamento? Não tinha que cruzar um módulo com outro? Os caras querem rasgar o regulamento no meio do campeonato? Isso não existe. Entre os técnicos brasileiros que disputam a... ou disputaram a Libertadores, Renato Portaluppi tem o maior número de vitórias. 50 em 83 jogos. O Luiz Felipe Escolar e o Felipão tem 41 vitórias em 72 jogos. O Cuca tem 37 vitórias em 62 jogos. Mesmo número de vitórias do Muricy Ramalho em 79 jogos. A pergunta é, quantas vitórias da Libertadores tem o Tite, técnico da seleção brasileira, que esteve no comando de 67 jogos na competição? Eu vou dar aqui três números. Três alternativas. A gente agradece. Dica. 36, 33, 25 ou 24. Gleger... Tem que ser na lata. E você, em CH, na lata? Por gentileza, repita as alternativas, por favor. 36, 33, 25 e 24. Esses números aqui não são aleatórios, tá? Esses números são de técnicos brasileiros. Por exemplo, Mano Menezes, tá aqui incluído, né? Paulo Autuori, enfim. Técnicos brasileiros que disputaram a Libertadores. 36, 33, 25 ou 24? 36. 36. O CH acertou. 36. O Tite tem 36 vitórias pela Libertadores. Você acha que ele colou ou não, hein, Greg? Não acha que não? Aquela olhadela ali no celular. Não acha que não? Tá aberto ali, meu, a imagem. Lága a mão de fofoqueiro. Vamos mostrar aqui alguns estádios de futebol pelo mundo. Olhar nervoso. Estou nervoso, sim. Estadios pelo mundo. Campinou. Espanha. Capacidade 99.354 espectadores. Começar a reformar. Mas teve uma vez na história que esse estádio aí recebeu uma multidão. 120 mil espectadores. Tem o outro aqui, ó. Estádio Asteca, no México. É bonito também. Belíssimo estádio, hein? Sensacional. 80 mil espectadores. Tem o outro estádio aqui, ó. Estádio FNB. Sigla de First National Bank. Em Joanesburgo, África do Sul. 94.736 espectadores. Tem aqui também o de Rose Bowl, Estados Unidos. Olha aí. Final de novembro. 90.888 espectadores. Estádio que serviu também para jogos da Copa de 94. Portanto, tem jogos de futebol lá também. Maracanã, 78.838 torcedores. Lindo estádio do Maracanã. Que dizem, né? Já teve uma vez lá, final da Copa de 50, 200 mil torcedores estiveram nesse estádio. Claro, os estádios foram encolhendo. A pergunta, qual é o estádio de futebol em atividade com a maior capacidade de público do mundo? Do mundo? Do mundo. Eu acho que é o Maracanã. Maracanã. E para você, CH? Eu não tenho certeza. Essa eu vou chutar. Eu não tenho certeza. Eu acho que é o estádio do Barcelona. A resposta, nós vamos colocar a foto dele aqui. Reungrado, primeiro de maio. Pode receber até 114 mil espectadores. Esse estádio tem oito andares. Esse estádio tem oito andares. 60 metros de altura. Qual país? Ele está localizado em Pyongyang. Pyongyang é a capital da Coreia do Norte. Pyongyang? Pô, Batista, você também é brincadeira. Coreia do Norte? É, Coreia do Norte. Está certo. Eu não entendo. Não, não, é legal. Não sei onde ele vai querer chegar com isso aí. É, pergunta boa. Pergunta fácil. Faz sim a pergunta aí. Ah, vocês querem moleza, pô. Coreia do Norte nem nem. Vai sentar num prato de minhoco, é moleza. O que vocês querem? Batista. Batista. Me permite uma parte? Fala que eu te escuto. Eu tenho que passar, entregar as mãos do Gleger Zorzim? Posso dispensar a lata? Porque essa... É que depois você chuta a lata e sai para o comercial. Quero fazer isso antes. Nossa. Vai. Cavalo, hein. Pô, depois das perguntas que você fez para a gente... É um pagador, hein. Bom, eu quando perco, eu pago. Então, começa hoje o título? A disputa do título? Começa hoje. Qual é a aposta que vocês fizeram? Porque não é todo mundo que estava assistindo o programa no dia que... Se vocês fizeram a aposta, dá para explicar aí ou não? Nós apostamos, eu apostei que a portuguesa subiria e ele apostou que não. Que o Rio Claro subiria. Que o Rio Claro subiria. Então, está aqui, está entregando. Que o CH, você é um excelente pagador. Saborei um pinot grijo na páscoa, branco maravilhoso. Vou até abrir. Que você faça muito proveito. Mas eu não vou apostar mais as coisas com você, não. Por quê? Por que você é muita sorte, cara. Está louco. Quer apostar que vai ser campeão também? Não, não aposto mais nada. Não, não aposto muito largo. A lata. Olha lá. Pronto. Ok?